Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma preparação de pele com paletinhas da Ruby Rose com a paleta de corretivos para fazer contorno e iluminação e a paleta de iluminador, bronze, blush, então vamos lá. Primeiro eu vou pegar a paletinha de corretivos e vou marcar minha sobrancelha para dar um destaque maior, contornar nela com um corretivo mais claro. Depois eu pintei um pouco essas escovinhas para deixar uma aparência mais natural. Agora eu vou vim com esse corretivo mais amarelo e vou passar na caixa das olheiras. Também vou passar nesse centro do nariz, nesse ossinho, né, para dar uma afinada, porque eu vou devolver um corretivo mais escuro. Agora eu vou pegar esse bem mais clarinho, esse corretivo mais claro, e vou iluminar naturalmente a testa, no queixo e nessas partes do sino de maxilão. Agora eu vou pegar o corretivo mais escuro e vou marcar bem esse assim, aqui é onde a gente vai olhar a profundidade, né, para a gente afinar o nosso rostinho. Também vou passando, gente, o cabelo, né, a raiz do cabelo, depois no nariz, para finalmente dar a afinada, né, a gente vai espumar tudo isso. É legal também aplicar um pouquinho debaixo dos lábios, como eu estou mostrando no vídeo, porque dá a impressão que o seu lábio fica maior. Agora eu vou pegar esse pincel de escovinha para poder começar a esfumar. Esfum primeiro a parte escura, tá, gente, o contorno. E depois a gente vai esfumar toda a parte clara, ó, a parte que vai iluminar. Agora eu vou pegar essa outra paletinha da Ruby Rose e vou pegar o pó, o pó compacto, para matificar o nosso rosto. Eu tenho o meu rosto. Depois eu vou pegar o bronzer e vou aplicar em cima das partes que eu apliquei corretivo escuro. E vou esfumar bem, gente, não esquece disso, tem que esfumar bastante. Contornando o nariz, olha, para afinar. Precisamente cirurgia plástica. Vou pegar esse blushzinho também, que ele é meio marronzinho, rosado. Aplico bem na maçãzinha do rosto, onde o sol bate, né. E também, eu esqueci de aplicar o corretivo escuro, mas eu vou aplicar o pó nessa parte do maxilar, abaixo, né. Para poder dar uma afinada aí também. Caso você tenha um pouquinho de papada, é ótimo. Agora eu vou pegar o iluminador, que é lindo, eu amei. Essa palhetinha é muito pigmentada, gente. O efeito desse iluminador é muito lindo. Ele é um iluminador mais claro, para a pele mais clara. Mas a Ruby Rose, ela tem também palhetinhas com iluminadores para pele negra, que fica maravilhoso também. Também não posso deixar de iluminar o nariz, né. Boto bem na pontinha do nariz e nesse o seio. E na boca também, que deixa um efeito lindo. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei essas palhetinhas. E super recomendo, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau! Tchau!